Vem! Vai! Isso! Balançando a cabeça! Isso! Vai no meio! Vamos ter assim! Isso! Balançando a cabeça! Mantém o mesmo jogo! Isso aqui é o gás com a Chess, Val! Balançando a cabeça! Mantém o mesmo jogo! O tijão de gás está cheio! Isso aqui é o gás com a Chess, Val! Isso! Fechadinho! 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 Vamos movimentar! Vamos entrar! Isso! Pode caminhar na mão! Vamos! Duas ações! Vamos! Balançando, balançando! Balançando a cabeça! Tá acontecendo o que nós falamos! Começou a diminuir o game! Bora! Balançando a cabeça! Isso! Vai no meio! Vai no meio! Vai no meio! Vai no meio! Começou a sentir o gás do Du! Começou a diminuir o risco da velocidade da mão pra ele! Isso! Boa! Bate embaixo! Isso! Boa! Entra balançando pro Du! Entra balançando! Bate embaixo! Desce um pro Du! Boa! Boa! Desce um pro Du! Isso! Isso! Segura aqui! Boa! Boa! Aí ó! Boa! Aqui! Boa! 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 Isso é tudo! Isso é tudo! Isso! Isso! O homem dentro! Balançando na cabeça! Balançando na cabeça! Se não deixa direto! Bate embaixo! Bate embaixo! Coloca você! Bate no Buche! Balança! Balança! A gente vai tirando! 1, 2, 3, 2, 3! 1, 2, 3, 2, 3! 1, 2, 3, 2, 3! 1, 2, 3, 2, 3! Boa! Mais uma vez! Movimenta mais! Puxa! Vamos! Boa! 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 Não deixa retirar! Boa! Pressiona aí Dudu! Pressiona aí! Pressiona! Isso! Boa! Boa! Isso! Boa Dudu! Joga o alto, pressão Dudu! Joga o alto, Dudu! Dudu, dá! 10 segundos, foi Dudu! Vamos ver! Vamos ver! Pissão! Pissão! Vai aqui! Toma! Olha! O que você tem? Traça a Austrana! Pissão! Pissão! Vamos lá do Júlia, bora! Vai lá do Júlia! Vai lá do Júlia, bora! Vamos lá do Júlia! Vamos fazer o show. Vamos fazer o show. Vamos fazer o show. Isso! Pressão do Jogos! Isso! Pressiona do Jogos! Vai para a Smart Tip! Testamou a guarda na guarda! Isso! 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 Jogos embaixo! Vamos dar o gol tentando a Senna! isso é isso bateu naTE essa é a NGDU baixa a acelerada ae baixa a acelerada baixa a cima Isso é a NGDU ata o no chão 1% se gosta é isso mas você não filho Aani não. Incostal! Em baixo, embaixo. Em baixo, em baixo, não importa. Pode ir de novo, de você de novo. Fica, eu quero pôr isso para o Jaca agora. Isso! Isso! Isso, isso, isso. Pô! Jonhos, putz, putz! Bota, bota! Bota, bota! Volta, volta! é o a Vai ser o seu ciro! 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 Preciso tirar as mãos, tá bom pessoal? É isso, é isso eu vou fazer a gente, Abaixa, abaixa sem o cílio. O que tesourei não, irmão? Por decisão unânime, Vitor Farhani. Aplausos 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 É um pegante réptil agora! Pisa, vai esquerda! Isso! Oque é a movimenta! Sai daí! Isso! Oque é a movimenta! Bora lá! Relaxa! Campeão! 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 Passa na esquerda! Passa na esquerda! Deixa na direita! Bora! Força! Bora! Isso! Desculpa! Mais uma vez... Vamos lá por qualquer pessoa! Virei! Vira a cabeça! Pega! Pega! Virei! Desculpa! Responda! 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 Pega! Eita! Continua! Continua! Responda! 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 o 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 que é isso? Aplausos 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 Oplausos Aplausos Aplausos A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA